A Maze Informática no Hora Certa Shop Tour, você pode marcar o telefone e sair ligando agora. Você vai comprar o seu computador aqui por telefone, Ricardo. Exatamente. Até a meia-noite você fecha todo o seu pedido por telefone, ok? Inclusive pela internet que nós entregamos para toda a grande São Paulo em tempo recorde. Despachando também para todo o Brasil. Você quer comprar o computador, pode falar com eles. Olha o pessoal aqui atendendo. Pode ligar. Até meia-noite eu estou esperando a sua ligação. Montamos a configuração que atende a sua necessidade. Mais uma coisa. Assistência técnica no local. No local, suporte técnico online também. E computadores em até 16 vezes. Exemplo, Ricardo. 2300 MMX com 32 MB, HD 3.2 completo, com monitor 14 polegadas Philips, kit multimídia 32 velocidades, Faxmo 33600 com Windows 98 original por apenas R$ 1.229,00, 1 mais 15, 113,37. É o 233 MMX. Exemplo. Acompanhe aqui. Mesmo estabilizador. Vai junto. Outro exemplo. Aceleram 300 na Intel, 32 MB, HD 3.2, completo também, com monitor 14 polegadas Philips, kit multimídia 32 velocidades, Faxmodem, Windows 98 original por apenas R$ 1.359,00. Nós abaixamos esse preço bastante. R$ 1.359,00 e à vista. Exatamente. Ou uma mais 15, R$ 125,36. Você pode ligar agora para o Televendas, tá? De segunda a sexta das 9h às 19h, sábado das 9h às 16h, domingo das 10h às 16h, rua Serra de Bragança, 430 no Tatuapé. O telefone é? 6941-2989. Mas até a meia-noite você pode ligar. Segunda a sexta. A mesa informática.